O tratamento de automóveis com toda a linha de produtos para o seu veículo e caminhão de rua de alta performance. Quer melhorar mais ainda? O INIS, gente. Produtos INIS, desenvolvendo toda a qualidade do seu veículo. É isso mesmo. Toda a tecnologia para melhorar ainda mais a performance do seu caminhão. Veículos preparados. É o INIS Racing. O INIS com a gente aqui no Maringá. Racing Tourer. Desafio. Valdeci versus Marquinhos Faleiros. Eles vão brincar da pista aqui do Reis Park. Nelsinho da Federação Paranense Autobambismo está ali orientando. E atenção. Ele vai autorizar, senhoras e senhores. E eu quero ver a galera aí levantando com eles. É o Valdeci na frente. Patou? Patou não, né? O tratamento de automóveis com toda a linha de produtos para o seu veículo e caminhão de rua de alta performance. Quer melhorar mais ainda? O INIS, gente. Produtos INIS, desenvolvendo. O INIS, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É um pouco de joão. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Você está aqui! Você está aqui. Você está aqui. Ai, 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 arrumar os outros Asquerda O Zolotor, com um homem, com um homem, com um homem, com um homem de todos os governos, com um quadrante de Putebol, com um homem de Munho. E com um estriticiano, com um quadrante de Putebol, com uma foto na sala de Putebol, com um homem de Putebol! E o nosso está! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.